Voltamos Bora voltar galera Vamos terminar essa live Voltamos, voltamos Muita coisa boa pra falar Muita coisa interessante Falta só mais um Oi Lari, voltamos Vamos lá então Então, a pergunta seria Sobre rendimento na quarentena E como ter as atividades físicas Do CrossFit em casa Olha, eu acho que o mais importante Pra quem não tem estrutura Pra quem não tem a estrutura Que vocês conseguiram construir aí Colocar aí em casa É continuar treinando É continuar buscando Não ficar parado Treinar de alguma maneira Fazendo treinos Sem carga Pra fazer, por exemplo Treinos de força Aumentar tempo sob tensão Fazer treinos Muita coisa em pausa Eu acho que essa é uma alternativa Pros atletas Cara, eu acho que os atletas Tem que Meio que dar um jeito aí E conseguir Uma ajuda Eu vejo que a maioria Dos meus atletas Conseguiam Por exemplo Conseguiu uma barra Conseguiu Um remo Conseguiu uma bike Mas acho que o mais importante Lari, o mais importante É continuar treinando Eu acho que Sem parar Eu acho que vocês Inclusive gostaram De treinar em casa Estão gostando De treinar em casa Para mim Particularmente Foi muito bom Por conta da flexibilização Dos horários Eu ficava Exatamente Então agora Eu consigo Me dedicar Não só ao treino Mas a descansar Que faz parte Eu gosto De treinar Descansada De não treinar Na correria De enfim Conseguir fazer tudo Tranquilamente Então Lari, deixa eu só Responder uma coisa aqui Que surgiu uma questão Sobre o VO2 aqui Tem um estudo Feito Na maratona de Nova York E na maratona de Boston Alguns anos atrás Que mostrava Isso a gente está falando De um treino De um campeonato De uma competição De um esporte De uma modalidade só Só corrida O maior VO2 Não era sinônimo de vitória A gente está falando De um esporte Que é só correr O primeiro colocado Não era o que tinha O maior VO2 Então você achar Que o maior VO2 É o sinônimo De performance Você está totalmente Equivocado Totalmente errado Por exemplo A pessoa que falou O Samurai Falou que o Fraser Tem um Um VO2 De 70 O No O O Jacob Hattner Fez um teste De VO2 Outro dia E deu Sei lá 52 53 O Gui tem Três testes De VO2 Cada um Tem um resultado Diferente Isso depende muito Do movimento Depende da eficiência Do movimento É É uma coisa interessante De saber Mas não é indicativo De performance Jamais Se não você pegaria Todos os atletas De esqui nórdico Que tem VO2 De 70 75 80 Entraria Para o CrossFit Games Todos seriam campeões Então é muito O buraco É muito mais Embaixo É muito mais É É É É É É Complexo Do que Simplesmente Pegar um VO2 E achar que esse atleta Tá Tem um sucesso Absurdo É importante É interessante É Mas vai depender Muito Muito Do que ele tá fazendo De qual movimento Que ele tá fazendo É Então não é só Simplesmente pegar um VO2 E achar que vai ser Traduzido pra vitória Um VO2 alto E achar que vai ser Traduzido pra vitória Boa Perguntaram qual o melhor exercício Pra testar o VO2 Porra Lucas Acabei de falar Que VO2 vai variar O Gui tem três testes diferentes Porra Lucas A Rosa Acorda É Depende cara É O teste tradicional É o teste na esteira Né Mas isso não vai Não vai É Exatamente Não tem como medir o VO2 Fazendo Double under Por exemplo Ficaria difícil É Mas Cara Tentar estender mais O máximo possível Esse leque de teste Se você for testar Vai ter que testar com várias coisas Eu não acho que é possível Testar fazendo muscle up Testar fazendo Toast to bar Testar fazendo pull up Eu acho que é muito Muito Boa Lucas ficou chateado Que não foi ele que falou Não Mas tá bom Não foi ele Não foi ele É outro Lucas da Rosa É outro Ah foi mal Lucas Foi mal Lucas Vamos lá então Vamos voltar É Perguntaram aqui Voltando ao rendimento Na quarentena Quando voltar os treinos Depois da quarentena Por onde a pessoa Deve começar Seria uma preparação Geral Por onde seria O trabalho inicial Vamos dizer assim Ah Eu começaria Numa fase de base Eu começaria Numa fase de base Se essa pessoa Ficou sem Sem equipamento Esse tempo inteiro Eu começaria Bem suavezinho Cargas bem leves Porcentagens bem leves Em relação a treinamento De força Um trabalho Muito Muito extenso De fortalecimento De cadeia posterior Porque a gente Fica limitado Com o treinamento Em casa A gente fica limitado A gente não faz muita puxada Não faz muita barra Não tem barra Muita gente não tem barra Não tem Essa Esses Aparelhos Para fazer Esses exercícios Em casa Então faria um trabalho Bem Bem legal De cadeia posterior Um trabalho de força Começando com porcentagens Bem baixinhas Mesmo 50 45 Não tem que ter medo De começar com 45 Eu já tive vários atletas Inclusive vocês Que começaram Periodizações Com Porcentagens bem baixas Então faria isso E dá para trabalhar Bastante treino de base Agora Também Na quarentena Já que não tem Aparelho A base da ginástica Por exemplo Eu acho que seria A melhor Sim Exatamente É só peso corporal Para quem não tem Um peso externo Um peso externo É uma ótima forma Uma ótima estratégia E O que mais? Acho que É isso Da quarentena Seria isso Vamos para Último tópico Curiosidades E depois de curiosidades Eu vou abrir aqui Galera Uma caixinha de perguntas Para vocês fazerem Durante a live Então Já fizeram aí algumas Mas se vocês quiserem Tem um quadradinho De um pontinho De interrogação Aí vocês podem fazer Mais algumas perguntas Para a gente fechar Então curiosidades O primeiro Como a Lari Melhorou o desempenho No remo Pois remar É mais fácil Para atletas Mais altas Remando Eu acho que ela vai responder Melhor do que eu Remando A Lari chegou a remar Mais de 50km Na semana Treinos em baixa intensidade Treinos em alta intensidade Todos os tipos De treinos O remo Eu acho Que é um aparelho Que acaba dificultando um pouco Para mim Por conta disso Dessa questão da altura Mas é uma coisa Que a gente consegue Trabalhar Melhorar No que a gente tem Nas condições Que a gente tem E Assim como Para mim Às vezes é mais fácil Fazer alguns movimentos Do que para as minhas São mais altas Elas também precisam Se adaptar Então a gente Precisou trabalhar Essas estratégias De volume Eu acho que foi mais volume E trabalhar intensidades Diferentes aí Durante um bom período Então É a gente fez um trabalho Legal também De correção de técnica Né Lari No começo Aquele Puxar com a corrente retinha Acertar detalhes Que poderiam interferir Aí na sua performance Mas Exatamente o que você falou Você nunca vai remar Como uma atleta Que pesa 75 quilos 72 quilos E mede 1,70 É muito difícil Para você remar Juntos com essa atleta Mas essa atleta Nunca vai fazer HSPU Andar de varaneira Como você anda Então o que a gente tem que fazer Minimizar a sua distância Diminuir a sua distância No remo para ela Como? Desse jeito Acrescentando volume Na fase de base Bastante volume Corrigindo a técnica E próximo da competição Você tem que acrescentar Intensidade E aí Foi isso que a gente fez Exatamente Ainda temos que remar bastante Próximo ponto Da curiosidade O que Torna o Matt Fraser E a Tia Clare E a Tia Clare Tão diferentes Dos outros atletas No quesito físico Se você olhar Vai ganhar todas as provas De corrida Mas ele não fica lá Para trás Ele é muito forte Ele vai ganhar A maioria das provas De força Ele está lá em cima Ou ganhando Ou lá em cima Ele é muito bom De ginástica Então eu acho que Eu acho que é isso Eles são atletas Equilibrados Que não tem fraquezas Mas eu diria Que a única fraqueza Do Fraser É sprint Ele é um cara Muito rápido Muito veloz Agora a curiosidade Sobre você Você sempre soube Que queria treinar Atletas de alto rendimento Ou foi acontecendo Você descobriu Não Foi acontecendo Foi acontecendo Foi aquela história Da Marina Depois veio o Arthur Depois veio vindo Veio vindo Veio vindo Mas eu diria que Que Se eu não treinasse Atletas Eu adoro meus alunos O relacionamento Que eu tenho Com meus alunos É excelente Só eu Que dou as aulas aqui Ou eu Ou a diva Mas Se eu não treinasse Atleta Eu acho que Eu seria um pouco frustrado Porque eu sou muito competitivo Então É É uma É uma parte importante Da minha profissão Do meu dia a dia Treinar atleta Eu gosto bastante Boa E A última pergunta Curiosidade sobre Nós O que vocês mais gostam De trabalhar Na planilha Eu Tenho que colocar Para você Você coloca mais Na minha planilha Acho que foi isso Que ela quis dizer O que mais gostam De trabalhar Em relação a Lari E Bernardo Na planilha Assim Tipo O que você coloca Mais para mim Acho que foi isso Bom Já respondemos Algumas vezes Aqui Rem Bola Double under Muscle up Acho que é isso A gente trabalha Bastante deficiência E o que a gente tem De pontos fortes A gente tenta manter E melhorar E melhorar Também Acho que não tem Muito Mas o maior volume Que tem é de deficiência Sim Uau Paul A Luizinha está participando Aí As baixinhas As três atletas Mais baixas do Brasil Acho que sou eu que treino Lari Luizinha 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 Muito Uau Paul Para as pequenininhas Muito Rem Para as pequenininhas Sim Elas fazem isso Bastante Bastante Mas A ponto de Por exemplo A Lari Pegar uma bola A Lari A Luizinha A Luizinha fez Vocês duas No Arapalooza 50 Uau Balls Unbroken Com a bola De 20 libras Coisa que talvez Algum tempo atrás Não fosse uma Uma realidade Boa A Giva colocou aqui A diferença do Fraser Capacidade de Liberação de lactato Consumo de lactato E ótima recuperação Tudo consequência De uma excelente Base aeróbia É Não só ele Ele e a tia Exatamente Exatamente Não só eu acho Que ele tem uma capacidade Absurda de liberação De lactato Mas como eu acho Que ele consegue treinar Na via oxidativa Por muito tempo Ou seja Esse acúmulo de lactato É mais demorado Para ele Enquanto os outros Começam a acumular lactato Muito mais rápido Ele demora um pouco mais Eu acho que É uma combinação dos dois Eu acho que realmente É o que a Giva falou Muito bem falado Mas é mais também Mais também isso Que eu falei agora Capacidade de estar na via oxidativa Durante muito tempo A gente sabe que O acúmulo excessivo de lactato É uma consequência Do metabolismo glicolítico Que vai acontecer Quando você estiver Treinando em alta intensidade E se você consegue Treinar em alta intensidade Na sua via oxidativa Por mais tempo Que é isso que eu quero Por isso que vocês fazem Tanto treino em baixa intensidade Um dos motivos é esse Se você consegue Aqui O caixinho Ai caraca O Vitor falou aqui Que tem uma ótima Capacidade de acúmulo de lactato O cara perguntou Deixa eu ver Hsabib Hsabib Não consigo decifrar O nome dele aqui Mas ele perguntou Como você monta as planilhas Que não são individualizadas Na verdade eu monto Algumas planilhas Eu faço algumas planilhas E aí de acordo Com o questionário inicial Eu encaminho esse atleta Para uma dessas planilhas Então vai ser mais adequada A ele Tipo uma planilha de base É Por exemplo Não dá Eu treino atleta demais Não dá para fazer uma planilha Para atleta É impossível isso para mim Não tenho tempo rápido Para fazer isso A gente comentou Porque você não me conhecia E aí você Me migrando Para uma planilha De base E a gente começou assim Depois de um tempo Que a gente começou Essa periodização mais específica Mais uma vez Vou repetir isso pela terceira vez Porque é importante a galera saber Quanto mais treinado O seu atleta for Mais específico Tem que ser o seu trabalho Então Você e o Gui Me pedem Quando chega próximo do outro Coloca treinos iguais Para a gente fazer E aí realmente a gente faz Bota treinos parecidos Mas mesmo assim Muita coisa da planilha Pode continuar diferente Por exemplo O Gui não tem que fazer Força três vezes por semana E você faz força Três vezes por semana Sim Exatamente Outra pergunta Se existe periodização Com outros esportes Tipo natação Corrida E como você encaixa A gente coloca Corrida A gente coloca A natação Na nossa periodização Principalmente para o Gui Para a Lari Para a Luisa Que são atletas Que já foram para o Games Que são atletas Que competem Internacionalmente Que a Luisa Por exemplo Agora foi para Dubai também Junto com a Lari Com o Gui Lá tinha natação Para Dubai não Desculpa Para Miami Então dependendo Da competição A gente coloca Isso mais ou menos Se a gente está Preparando alguém Para a seletiva Do TCB Que não vai ter natação Eu não vou dar Muita ênfase Na natação não Porque eu sei que é difícil Conseguir uma piscina Então eu vou dar Preferência Aquelas coisas que eu sei Que vão cair na seletiva Então isso depende Por exemplo A seletiva do TCB Não tem tanta corrida A seletiva do TCB Não tem corrida Então não vai ter Tanta corrida na planilha Mas vai ter corrida De vez em quando Boa Falando em corrida Perguntou aqui Manu CF38 Se você acha que o volume E intensidade de corridas Em competições Vem aumentando Manu Depende da competição No TCB não Com certeza não No Games Teve bastante corrida No passado Eu acho que sempre Teve corrida O CrossFit Games Uma coisa que a gente Tem que entender É o seguinte CrossFit Games É um teste de endurance E uma das maneiras De testar endurance Das melhores maneiras De testar endurance É o que? Colocar corrida Colocar corrida Ainda mais com esse formato novo Com muita gente Não agora Por causa da pandemia Mas no ano passado E no próximo ano Se tudo der certo Com muita gente É mais fácil você testar Muita gente correndo Por exemplo Do que colocar todo mundo Dentro de uma arena Então Mas eu não sei Se aumentou não Manu Eu acho que inclusive Os 5km de corrida É um dos treinos Se não o mais utilizado O mais repetido Lá no site da CrossFit Eu acho que É uma coisa que acontece Já há algum tempo É A gente tem visto mais Treinos assim Eu acho Mais workouts No games Tipo de natação De corrida De bicicleta Sei lá Então Ela tem que se referir a isso Talvez Não sei Deixa eu ver A Natália perguntou Se você acha Que vai mudar Alguma coisa No games De 2021 Por conta Das mudanças Necessárias Para esse ano De 2020 Porra Não sei Ninguém sabe Não tem como Responder isso Não sei Tudo um incógnito Eu imagino Que Eu imagino Que Se sair Uma A gente vai ver Pelos 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 Campeonatos Que vão acontecer Agora Não campeonatos Selecionais A CrossFit Mas por exemplo A NFL Começa daqui a pouco A NBA Já anunciou Que vai voltar E a gente vai ver Se tudo for dando certo Se Os estádios Estiverem cheios E Não tiver uma percepção Que está aumentando O contágio Eu acho que o games Volta ao normal Se isso Trouxer uma Resposta negativa Está havendo contágio Está sendo um foco de contágio Por exemplo Um estádio lotado Eu acho que vai mudar Em relação ao público Talvez não em relação A competição Não sei É muito difícil Responder uma pergunta Como essa Agora Por exemplo Eu nunca achei Que o games Fosse ser cancelado É Vamos esperar O que vai ser Vai ter realmente Juninho perguntou Como você visualiza A preparação Dos atletas Ao longo do ano Depende do atleta Largui A gente pensa no Open Porque E no Games Dependendo do atleta Que quer ir para A Luísa A Marques Que quer ir para O CrossFit Games A gente A gente pensa nisso A gente pensa Faz uma preparação Pensando no Open Que é o primeiro passo Dependendo do atleta Que se o atleta Tem um objetivo Diferente Por exemplo O PCB A gente faz uma preparação Pensando naquilo Então depende Isso é muito E para Para fechar uma pergunta Que teve lá em cima Quais as perspectivas Para o Open O próximo Open Open de 2021 Acho que foi isso Agora né O Open de agora Outubro na verdade Perspectivas para o Open Isso De outubro Coisas perspectivas O Open é o momento Mais estressante do ano Para mim Para os atletas É um momento difícil É A gente Competir Sem saber Sem muito parâmetro Fica uma coisa difícil É Eu não gosto do Open Vou ser sincero aqui Vou me abrir para vocês Eu acho que o Open É um lugar perfeito Para você Manipular Resultado Para você se dopar E Depois esperar Até o CrossFit Games Para se limpar Para A gente vê o exemplo Do Grego aí O Grego se classificou Entre os 10 do mundo E se ele não tivesse ido Para Dubai Lá no DBX E fosse testado Ele estaria no Games Ele estaria classificado Para o Games Tirando a vaga De alguém Que merecia mais que ele Porque competiu limpo Então É uma parte Estressante É uma parte De novo É a parte mais difícil Do ano Mas é uma coisa Que eu falo Para os meus atletas Não adianta A gente Tentar controlar O incontrolável O que os outros Estão fazendo Foge Do nosso alcance Então Eu digo para eles Não entrarem Em argumentação Online Não ficarem duvidando Do resultado dos outros Porque isso não muda nada Se o fulano Apresentar um resultado lá Incrível Surreal O que você vai fazer Você não tem como Mudar isso Então a gente tem que Gastar energia Fazer o que está Realmente Gastar energia Com o que está No nosso controle Com o que está No nosso controle E isso foge Do nosso controle Então Esse é o pensamento Durante o Open É interessante É difícil Mas a gente tem que fazer O melhor Que é Fazer a nossa parte Bem galera Eu acho que é isso Respondemos Bastante coisa Fizemos duas lives Quase Duas horas De live Quer falar mais Alguma coisa Coxa Algum comentário Para a gente fechar Agradecer Falar que a gente Está fazendo Uma mentoria Online Você inclusive Já participou De Mahala Para informações É só entrar No nosso Instagram Ou mandar Uma mensagem Para o Peraí galera Como meus filhos Entraram aqui É só mandar Dar uma mensagem Para o WhatsApp Da Diva Que é 6198117602 6198117602 O feedback Que a gente está Tendo desse curso É que é muito bom Pessoas que fizeram Nosso curso presencial E agora estão Fazendo online Estão dizendo Porque é mais fragmentado Porque são vários Módulos separados Tudo que a gente falava Nos cursos presenciais Em dois dias A gente fala aos poucos Agora mais fragmentado Então a galera Tem mais tempo De assimilar A galera está gostando Bastante Então a gente Recomenda Que as pessoas Que querem aprender Querem entender Um pouco mais Da minha metodologia Que façam De novo Agradecer a presença E vamos com tudo Valeu Valeu coach Então queria ter Trazido aqui Exatamente para a gente Conseguir aí Ajudar a galera Um pouco Quem ainda não teve Acesso Ao seu curso Ao seu workshop Entendeu um pouco mais Do seu trabalho O que a gente fez Até aqui Que nada Não tem Tipo Receita Como você falou E nada vem fácil A gente tem Um trabalho duro São trabalhos conjuntos Então não tem Só a minha parte Não tem só a sua parte É uma parte É um trabalho Que eu chamo Do meu time Por isso que eu estou Chamando o meu time todo Para a gente conseguir Apresentar Tudo que a gente faz E para mim É muito gratificante Eu conseguir Chegar até aqui Eu tenho muito mais Metas à frente E eu agradeço muito Por toda a equipe Por todo o time Que está aí por trás disso Então eu queria Que as pessoas Conseguissem entender E aprender E ser um pouco mais Com vocês Eu acho que Foi muito legal Essa nossa conversa Nosso papo Muito proveitoso E eu vou colocar Mais tarde Depois o link Desse curso Que o Bernardo Está falando Que também tem Um curso online Pelo Hotmart Né, Coach E aí Não, o curso Não é pelo Hotmart Não O curso não Algumas planilhas Estão no Hotmart A gente está disponibilizando Algumas planilhas No Hotmart Planilhas Até com preço Mais Mais em conta Assim Planilhas Por exemplo Planilha do Open De 2019 Uma planilha muito boa Mas que foi a planilha Que alguns atletas Usaram no Open De 2019 A gente está disponibilizando Mas os cursos São diretamente Com a gente Porque os cursos São ao vivo A gente está falando Está fazendo pelo Zoom Mas a gente está Passando todo o nosso conhecimento Tudo o que a gente faz Tudo o que a gente acredita E no final De cada aula De cada Módulo Que a gente chama de módulo A gente abre para perguntas E discute Com os participantes Qualquer dúvida Que eles tenham E aí depois A gente vai disponibilizar Esse link aí Para vocês terem Um super desconto Será? Então vamos lá Valeu Desconto nas planilhas Com certeza Obrigada aí Bom final de semana Mais uma vez Obrigada pela presença Foi ótimo Valeu galera Obrigado Obrigado Bom final de semana Para todos Até a próxima Valeu Lari Tchau Tchau Tchau